Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 30 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se o canal, para você não perder nada. Orientação espiritual e grandes epifanias podem encontrá-lo esta manhã, querido Ares, pois a lua de Sagitário compartilha uma doce conexão com o cintilante Júpiter. Reserve um momento para documentar quaisquer ideias brilhantes que o encontrem agora e certifique-se de anotar quaisquer sonhos interessantes que você possa ter tido. Essas vibrações doces serão transferidas para a sua vida amorosa quando Luna soprar um beijo para o Sol de Libra, tornando-se um bom momento para flertar e se conectar com outras pessoas em um nível filosófico. Planeje dedicar algum tempo e energia à cura antes que o dia termine e a lua expecte Kiron. Tente agarrar as oportunidades que lhe dão a chance de pensar e reproduzi-lo à sua maneira. Você gosta de tudo isso muito bem com grande entusiasmo. As mudanças em casa são bastante previsíveis, pode ser que você esteja se mudando para um novo lugar em busca de mais consolo e de melhores oportunidades de crescimento. Você sentirá o desejo de estudar, expandir seus horizontes espirituais e enriquecer seu conhecimento e experiência. Você construirá uma base sólida para o seu futuro. Antes de atingir os objetivos que se propõe a perseguir, você terá dificuldade em tomar decisões e precisará de apoio e orientação. Alguém muito importante para você estará ao seu lado e o ajudará a tomar as decisões certas. Haverá desenvolvimentos em sua vida que o ajudarão a crescer e adquirir mais experiência. Você refletirá sobre seu passado e se arrependerá de algumas das decisões que tomou. Você resolverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reverter uma situação negativa, e, de fato, conseguirá fazê-lo. A lua de hoje desperta seu entusiasmo, querido Ares, e você pode desfrutar de interações agradáveis com os outros e compartilhar suas ideias e pensamentos maiores. Hoje e amanhã, os espíritos estão altos, mas um pouco estáveis devido à influência de Vênus-Júpiter. Provavelmente é melhor evitar exageros ou promessas, pois pode ser melhor viver o momento agora. Pode ser um dia agitado até você entrar em contato com suas verdadeiras necessidades, o que pode ser uma tarefa difícil hoje, mas longe de ser impossível. Sentimentos, interações ou um evento ou conexão social parecem maiores que a vida, ou há uma tendência para um cabo de guerra em um relacionamento, e fica confuso quem realmente quer o que. Estique-se se sentir o desejo, mas conheça seus limites para evitar estalos e tente trabalhar para chegar a um lugar melhor de autoconsciência. A carta da torre invertida está ajudando você a escapar do beco sem saída que você alcançou. Após um período cheio de estresse, ansiedade e dilemas sem fim, chegou a hora de você fazer mudanças radicais em sua vida e buscar ativamente um futuro profissional e financeiro melhor. Você está deixando para trás tudo o que está estagnado e começando de novo, sem medo ou hesitação. Você colocará um fim definitivo em uma situação problemática, e embora inicialmente o perturbe, acabará se tornando a melhor decisão que você poderia ter feito. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Vá para onde o vento te levar hoje, Ares. Espere estar em alto astral quando a lua entrar em sagitário indisciplinado. A energia lunar do arqueiro irá encorajá-lo a disparar em uma direção que você sente fortemente. Você pode ter uma oportunidade ou experiência que vale a pena explorar e que pode desenvolver ainda mais um aspecto de sua carreira. Aproveite a oportunidade sem pensar duas vezes, aproveitando a energia lunar espirituosa. Se alguma coisa, tente não pregar para seu coral profissional durante esta alunação. Conheça seu público. Dedicar um tempo para avaliar suas circunstâncias financeiras e considerar maneiras de fazer mudanças em um nível pessoal é uma ótima ideia sob essa energia lunar, Ares. Sua autoconfiança é essencial. É fácil deixar os pensamentos negativos tomarem conta de você, mas é importante sempre se lembrar de que você é capaz de superar qualquer situação desafiadora ou dificuldade que surge em seu caminho. Lembre-se sempre disso, especialmente se os pensamentos negativos começarem a tirar o melhor de você. Você é capaz de gerar novas soluções e ideias e vencer qualquer obstáculo que surge em seu caminho, Ares. Nunca se esqueça disso. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de setembro são 26, 37, 30, 14, 33, 50. Amor diário À medida que Vênus gira em sua sétima casa solar, Ares, você verá harmonia em todos os seus relacionamentos. As uniões e casamentos românticos existentes podem desfrutar de mais prazer, doçura e conforto juntos. Se houve soluços recentemente, principalmente por causa do atual retrógrado, tudo pode ser suavizado agora. Os solteiros devem se concentrar em encontrar alguém agora que tenha potencial de longo prazo em seus olhos, em vez de procurar apenas uma aventura quente. Há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você está tendo problemas para abordar todos eles juntos e ao mesmo tempo. Devido a isso e em um esforço para não causar problemas ao seu parceiro, você tem agido distante e não confiando nele. Embora você tenha boas intenções, seu parceiro o conhece bem e a distância emocional está causando muita preocupação. Portanto, será uma boa ideia ser honesto na frente de seu parceiro. Hoje tem uma lembrança especial para você e seu parceiro do passado. Vocês dois sempre celebraram esse momento juntos. Portanto, hoje seu parceiro quer fazer planos especiais e pessoais para vocês dois, mas não está convencido devido ao seu comportamento. Embora ele lelo esteja preocupado e tenha perguntado a você, você nega. Isso não convence seu parceiro. Ele ou ela está tendo uma ideia errada e será melhor para você deixar as coisas claras antes que isso estrague tudo. Você e seu parceiro se amam e não guardam segredos um do outro. Portanto, sua natureza secreta de repente não é favorável para seu parceiro. No trabalho Embora haja uma tendência natural de se esquivar de suas responsabilidades, isso pode causar problemas com seus superiores. O fato é que você está evitando o trabalho mais por hábito do que por qualquer desejo genuíno de descansar. É o momento certo para assumir mais responsabilidades e se dedicar mais ao seu trabalho. Trabalho duro e esforço sincero serão recompensados com sucesso hoje. Qual é a atual natureza e condição de suas parcerias financeiras e investimentos conjuntos? A lua está em escorpião hoje na sua oitava casa e está pedindo que você reflita apenas sobre isso. Seus investimentos lhe devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo derramando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde Se você está lutando com seu peso, verá alguns resultados positivos hoje. É o melhor momento para iniciar um regime de dieta saudável e exercícios. As chances de sucesso serão maiores se você tiver ajuda e o conselho de alguém próximo a você sobre suas práticas de saúde. Você vai se sentir cheio de energia e um novo otimismo hoje. Sentimentos de tensão e estresse são possíveis hoje, Ares. É importante tentar encontrar equilíbrio e evitar criar conflitos em sua vida pessoal. Escrever e outras atividades expressivas o ajudarão a deixar de lado quaisquer emoções ou pensamentos negativos hoje. O quartzo esfumaçado é uma pedra de ancoragem que o ajudará a relaxar e confiar em si mesmo hoje. Coloque um pedaço de quartzo esfumaçado em um copo de água potável por 30 minutos para criar um elixir de cristal curativo. Flocos de cocô secos são um lanche saboroso e contém gorduras de cadeia média que podem ajudar na perda de peso e na função cerebral. Tente comer um punhado de flocos de cocô quando precisar de um doce hoje, Ares. Família e amigos É necessário que você desacelere em sua vida romântica. Você tem tomado cada emoção com um alto grau de intensidade, mas não é possível sustentar isso. Você precisa levar as coisas devagar hoje. Substitua a paixão por romance e namoro à moda antiga, mesmo que sua mente o instrua a fazer tudo de uma vez. Pequenos gestos significativos percorrerão um longo caminho hoje. As coisas podem esquentar muito rápido hoje, Ares, e você provavelmente não vai esperar nem um pouco quando isso acontecer, então tome cuidado se você não quer se queimar então, novamente, se você estiver com vontade de pouco fogo isso pode ser exatamente o que o médico receitou. A lua intuitiva está se movendo através de escorpião e sua erótica oitava casa de amor e intimidade, enviando uma vibração especial faiscando pelo ar. Durante o dia, La Luna formará uma posição tensa no mesmo grau exato de Urano, o planeta das surpresas, então não seria nem um pouco chocante se algo, ou alguém, aparecesse do nada para acender seu fogo interior. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.